Aproveitar o sol ao máximo, mas com regras. É esta a premissa do projeto Hora do Sol Saudável. Sónia Araújo dá o rosto à campanha, que conta com o apoio do Ministério da Educação e da Liga Portuguesa contra o Cancro. Sónia, qual é a tua relação com o sol? Eu adoro sol. Sempre adorei fazer praia com o meu irmão, com os meus pais. E é realmente um passeio que gosto de fazer com os meus filhos e não prescindimos de sol nas nossas férias. Agora, eu sei que há regras. Esta causa é mais do que vale, disse logo que sim. Ter também o Ministério da Educação a ajudar, ter a Liga Portuguesa contra o Cancro, são tudo parcerias e sinergias que só podem resultar bem. E desta forma lúdica, chegar às crianças através da brincadeira, criando este concurso dos lojos solares. O sol é o grande responsável pelos cancres de pele. E estudos recentes indicam que um em cada cinco pessoas poderá ter cancro de pele. Se fizermos a prevenção atempada e se apostarmos nas gerações futuras, estamos seguramente a plantar para o coelho amanhã. O sol é perigoso, de facto, e então com os meus filhos também não facilita mesmo. Porque um escaldão que apanhamos hoje, a nossa pele tem memória e pode vir a prejudicar-nos já em fase adulta. Portanto, é de pequenino que nós temos que começar a ensinar. O que é isto da hora saudável? A hora saudável é a hora que nós podemos apanhar sol sem perigo. Às 11h30 até às 14h30. Por muitos alertas, as pessoas continuam a facilitar muito. Continuo a haver muita gente a chegar à praia, no pico do calor, na hora do almoço. Não pode ser mesmo. Temos que pensar. Diga-lhe adeus lá para cá. Temos que pensar. Temos que pensar.